E foi ótimo essa exposição e fiz esse livro em versão francesa para atender à exposição que foi feita em Nice, na França. Então, ainda tem alguns exemplares desse arte em francês, só que tem que falar em francês para poder entender o texto. Mas tudo bem, pode ser até uma boa oportunidade para treinar o francês. Você podia editar e passar para o Kindle da Amazon. Pode ser, com certeza. Já me falaram sobre isso. Nunca vai esgotar, sempre vai ter. É verdade, essa é uma ideia. Aliás, a próxima versão existe, tem um projeto que vai acontecer, apesar que o Covid atrapalhou bastante, mas existe um projeto desse livro sair em russo, com uma exposição em Moscou. Vamos ver. Legal. Isso ainda está... Mas está sendo feito, está sendo produzido. Vamos ver, vamos ver. Ah, gente, eu não sei. Eu vou falar um pouco dessa arte brasileira, mas eu peço desculpas para as coisas que eu vou falar, que certamente vocês entendem, tanto quanto eu, do que se trata. E, longe de mim, a ideia de falar finalmente como definir essa arte. É meio complicado. Cada um tem sua opinião. Cada crítico de arte tem uma versão diferente. Enfim, é uma classificação meio polêmica, sempre sujeita a inúmeros comentários. O que acontece é que essa arte aí apareceu no final do século XIX, com, basicamente, uma arte produzida por artistas, uma sua acadêmica. Simplicidade, em geral, inspirada na cultura regional, se é verdade, tem vários nomes. Então, ingênua, primitiva, espontânea, popular, e ainda tem mais, tá? Tem muito mais do que isso. Mas, enfim, é na ínfima para a francesa, que quer dizer ingênua, e que apareceu no final do século XIX, junto com o doanier Henri Rousseau, o doanier, o alfandegal aposentado Henri Rousseau, que se juntou aos modernistas, que eram renegados, ridiculizados e rejeitados, na época, pelos salões oficiais e pelas galerias gerais, e começaram a exportar o famoso Salão dos Independentes, o Salão dos Independentes, em Paris. E o Rousseau se juntou a ele e foi acolhido pela turma dos modernistas, que era, na época, o pessoal impressionista, principalmente. O Rousseau era uma pessoa muito ingênua, como tal, ele não tinha muita noção, e o estilo dele era diferente de todo mundo. Então, ninguém conseguia achar o mar e incluir ele num movimento que já existia, e, de repente, ele foi chamado, foi combinado que o estilo dele seria uma arte naífe, uma arte ingênua, de alguém ingênuo. E aí surgiu essa classificação no mundo inteiro. Então, cada país no mundo tem um grupo de pintores que se classifica como artista naífe, e, certamente, no Brasil, nós temos essa classificação como muito importante, porque, inclusive, hoje, atualmente, o Brasil é o maior celeiro dos naífe no mundo, que surgem, que aparecem e que estão acontecendo até hoje. Então, o Brasil é grande, o Brasil é enorme, tem uma influência de inúmeras culturas, uma mistura incrível. E isso faz com que a produção desse tipo de arte no Brasil realmente se tornou algo muito importante no mundo. Isso é uma realidade, com certeza. Bom, começou no Brasil com... É todos os prazeres, basicamente. Todos os prazeres, como todo mundo sabe, era um compositor de samba, e, de repente, começou a pintar por acaso. Ele era já conhecido como artista, como músico, e, de repente, ele achou que era estranho na casa dele não ter quadros na parede. Faltavam alguns quadros na parede. Então, ele começou a pintar para encher as paredes vazias na casa dele. E, de repente, conheceu um sucesso muito grande, bem rapidamente, e foi chamado até para expor na primeira Bienal de São Paulo, com bastante sucesso, pois na segunda Bienal recebeu uma sala especial. Isso aconteceu em 1953. Muito específico e muito, assim, amazing, estranho, porque na época existia uma rivalidade muito grande entre os artistas do Rio e os artistas de São Paulo. E, na verdade, o Retorno Spazera, como típico artista carioca, de repente foi acolhido e realmente elogiado bastante numa Bienal de São Paulo. Então, foi um marco, assim, importante. Ele pintou bastante. Morreu em 1966. Uma pintura extremamente ligada ao universo dele. Ou seja, fatalmente vai ter dançarinhos, vai ter gente dançando, vai ter temas muito inspirados no subúrbio carioca. O problema é que, com esses todos os prazeres, para a grande procura, ele acabou tendo muita demanda e caiu um pouco na tentação de produzir bastante, pediu ajuda, montou um atelier e começou a produzir mais no final da vida dele. Digamos, entre 62, 64, 66, ele realmente produziu uma quantidade incrível. O problema é que, provavelmente, esse atelier continuou produzindo depois da morte dele. Então, muito cuidado com todos os prazeres. Eu acho um pintor extraordinário, mas, infelizmente, é difícil, finalmente, descobrir qual é o quadro autêntico feito por ele mesmo e qual é o quadro que foi, depois, feito por o atelier. E até hoje continua. É impressionante. Em 2021, continua a conduzir todos os prazeres. Isso é inacreditável, mas é a vida, é assim que funciona. Apareceu depois o José Antônio da Silva, que era um pintor do campo. Ele foi descoberto em São José do Rio Preto por quatro quilômetros de arte que, por acaso, fizeram a viagem e foram num salão de arte que estava acontecendo lá e descobriam o José Antônio da Silva. De repente, ele provocava uma exposição individual em São Paulo, com muito sucesso também. Assim, de repente, o Silva também teve várias exposições à Bienal de São Paulo. Teve um sucesso, assim, um apoio da crítica. É um pintor visceral, um pintor que usa cores incríveis e tem uma expressividade muito forte. Temas, mais uma vez, ligados ao que ele entende, o que ele viveu e algo que tem tudo a ver com a vida dele. Então, são cenas do campo, do interior do Estado de São Paulo e temáticas típicas de lá. Hoje, considerado, provavelmente, o pintor naif, vamos dizer, essa palavra naif é complicada, tem gente que acha que não deveria ser usada, mas, enfim, é a palavra que nós temos. O problema é esse, que é uma palavra internacional. aí tem gente que fala que é colonização cultural usar essa palavra, porque por que não falar de arte gênua, de arte primitiva, primitivista, enfim. Mas o problema é que a arte naif, naif art, arte naif, naif malrai, ela tem uma definição internacional, mundial. Então, se você usar aqui no Brasil um outro apelido, o pessoal não vai entender do que se trata. Então, o que nós temos é essa palavra. Enfim, muitos críticos de arte, quando querem promover, elogiar, ou colocar em evidência um artista naif, eles já falam de cara, para começar, que não é naif, ele é tudo menos naif. Bom, aí é impressionista, não sei lá o que eles falam, é impressionista, é fantástico, eu não sei, eles usam outros termos, mas, globalmente, internacionalmente, essa palavra existe e continua a existir para o resto do tempo, acredito eu. Existe uma, também, uma opinião sobre alguns críticos de arte que define, que decide, uma vez por todas, que um artista naif não pode ser uma pessoa letrada. Tem que ser meio ignorante, tem que ser meio iletrado, por quê? Porque eles acham que o fato de um pintor naif ter acesso à civilização, à cultura, aos conhecimentos, ele vai perder sua autenticidade. Eu, pessoalmente, discordo totalmente disso, eu acho que não tem nada a ver, nós temos artistas naifes no mundo inteiro, de todas as origens possíveis e imagináveis, existem médicos, advogados, professores de universidade também, inclusive, e outras profissões como, mais simples, como camponeses, com certeza, e de todo tipo, mas isso não é isso que define se o artista é naif ou não. O que define o que é naif essencial é a sua maneira de se expressar, a sua inventividade de inventar a sua linguagem, de expressar o que é dele mesmo, e de uma maneira totalmente livre, espontânea, e sem nenhuma necessidade de seguir regras acadêmicas. A Sílvia de Leão Charreau era carioca, era uma grande dama, eu tinha por ela uma admiração enorme, porque era uma pessoa formada em direito, era jornalista, tradutora, ela criou o primeiro jornal feminista brasileiro, na época, falando de 1950 e nada, chamava Fonfon, que era um jornalzinho que era produzido por só mulheres que se reuniam para debater e tentar começar uma luta contra o famoso machismo, etc. Então, um feminismo que estava tentando começar aí, eles tinham uma tarefa bem complicada para... Mas, enfim, a Sílvia quando pinta, ela, de repente, fazia a abstração de todo o seu conhecimento e pintava o essencial. Ela gostava de pintar, fazer composições com as pessoas, o povo, em geral, na rua, em cenas bem olíricas, com cores esplêndidas, e ela achava essencial a atmosfera que ela queria expressar. então, ela não tinha talvez um desenho muito preciso, ela meio brutal, às vezes, mas era muito autêntico e bem verídico. Cenas do dia a dia e também cena na praia, de novo, com o povo sempre vestido com várias cores. francesa. Era uma pessoa grande. Ela tinha até um conhecimento da literatura francesa que poucos franceses têm para dizer. O antigo dela, a metade eram quadros da parede e a outra metade eram só livros, livros e livros e livros. Então, ela era uma pessoa extremamente culta e que era extremamente bondosa, porque ela queria sempre ajudar os outros, os colegas para ser promovida e ser advogada. Aí apareceu Antônio Poteiro, que é, na verdade, uma pessoa do Portugal, nasceu no Portugal, chegou com 10 anos de idade no Brasil e herdou do pai a habilidade de fazer potes de cerâmica, de barro. E começou a fazer isso, ajudando os pais, e, de repente, começou a fazer arte com os potes. Aí começou a fazer esculturas que foram muito aceitas, muito procuradas, finalmente. E, numa terceira etapa, ele começou a pintar olhos sobre tela. Um artista, de novo, sem muito comprometimento com as regras acadêmicas, ele pinta do seu jeito com traços bem fortes, bem rude, bem, chama, primitivo, cores primárias, mas quadros, em geral, extremamente expressivos. Antônio Poteiro, hoje em dia, é um dos pintores mais valorizados também, que tem uma bastante procura, já faleceu, faz uns 15 anos. Era um homem que tinha uma enorme barba, cabelo branco, e era muito divertido. Era um homem extremamente interessante, e, hoje, realmente, ele é lembrado como um dos grandes artistas brasileiros. A minha ideia é de mostrar para vocês, pouco a pouco, devagar, assim, ficar falando um pouquinho de cada um, os artistas essenciais, porque tem muitos, tem muitos bons artistas brasileiros, e tem ainda aqueles desconhecidos que, certamente, estão aí para ser descobertos, e que vale, certamente, vale a pena descobrir. A Elza, por exemplo, que era pernambucana, veio morar no Brasil, no Rio de Janeiro, ela era casada com outro artista que se chama Gerson, que era também pernambucana, e a Elza trabalhou em várias profissões, bondadeiras, atriz de teatro, ela foi balarinha, foi cantora lírica, e também foi cabeleireira, se não me engano. A Elza, hoje, é uma artista ainda que está para ser apreciada a seu justo valor, aparentemente, sobre essa semana, inclusive, ontem, recebi um contato de uma curadora, uma crítica de arte que trabalha para o máximo, e aparentemente eles vão finalmente fazer algum comentário positivo, não sei, mas alguma coisa que vai acontecer sobre a arte, da Elza West, Elza Oliveira Sousa, uma artista extremamente lírica, expressiva também, gostava de pintar tão bem as munduras, então, era um capricho muito grande, cada obra era bem caprichada, e a arte dele, acredito, vale a pena ser descoberta finalmente. Outro pintor muito interessante, diferentíssimo de todo o mundo, também pernambucano, se chama José de Fretz. José de Fretz, ele se dividia entre a atividade de ator de teatro, meio dramático, inclusive, e o artista pintor. Então, ele costumava pintar cenas bíblicas, muitas vezes, ou cenas de círculos, ou cenas de dia a dia, mas, ele sempre usava um suporte ecatex, uma placa de ecatex, usava guache, e, desculpe, e essa tética era muito especial. Ele não conhece outros pintores que faziam isso, mas ele pintava cenários, você vê que cada vez o quadro é dividido em várias cenas, como se fosse um capítulo de uma peça de teatro. Aqui tem uma típica, eu tenho que desligar isso, um momentinho, por favor, não sei como faz isso. Espero que vai dar. Desculpe. José de Freitas, também um homem extremamente atraente, uma pintura muito atraente, muito específica, muito particular, contando histórias. Aqui, uma referência a Madeleine Colasso, Madeleine Colasso, uma típica artista brasileira, brasileira. Por quê? Nasceu no Marocos, de pais franco-americanos, casou com português e se naturalizou brasileiro em 1953. Então, é uma mistura incrível de muita cultura, muitas raízes, e ela inventou uma técnica do ponto brasileiro, que ficou conhecida como ponto brasileiro, registrado no centro da tapeçaria internacional em Lausanne, na Suíça, e ela executava tapeçaria bordada na agulha. Fatalmente, bordada só pode ser na agulha. Mas, assim, uma obra extremamente interessante do ponto de vista da visão de uma artista estrangeira que olhava ou expressava o Brasil. Aí, é uma cena típica de uma tapeçaria, ela deve ter um metro sessenta, um metro setenta ou um metro cinquenta, uma bela tapeçaria, é uma peça que demora mais que um ano, para ser executada, mas ela deixou um legado de tapeçaria bordado brasileiro, tipicamente brasileiro, muito interessante, muito importante. Provavelmente, um dia, acredito ainda, eu vou ser mais, vou ser lembrado mais uma vez, é um pouco esquecido, ela faleceu em 2002, mas uma artista e tanto, que, inclusive, representou muito o Brasil fora, lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos e na Oral. Aí, chegamos no Ivonaldo. Ivonaldo é um artista muito querido, muito especial, temos uma história júne, que foi fantástica, uma parceria entre o o maldito marchand galerista e um artista de grande valor, que deu certo, essa parceria funcionou até não puder mais, um artista e tanto, veio do Pernambuco também, e se lançou na realidade em 66, de uma maneira totalmente improvisada, achando que vendo o que ele tinha visto na Praça de Pública, os pintores na Praça de Pública, estou falando de 1968, 1969, 68, 70, ele achava que podia fazer melhor. Então, ele comprou tela e se jogou como artista pintar, abandonando a sua carreira de trabalhar como bancário, datilógrafo num banco na época. e começou a pintar rapidamente, foi descoberto por algumas pessoas, alguns críticos, inclusive galerista, e teve uma carreira sensacional, muito rápida, muito fulgurante, muito bem sucedida. Em 75, teve a ocasião de viajar para a Holanda, então, se mudou para lá, ficou quatro anos morando na Holanda, aproveitando, expondo em vários países da Europa, e, quando voltou no Brasil, em 79, a minha grande sorte que ele me procurou, e a gente começou, a partir daí, uma parceria que foi sensacional, até a sua morte, infelizmente, de morrer em 2016, vítima de uma doença degenerativa, muito chata, muito ruim, mas, assim, viveu dentro do possível, administrou isso, e, graças ao seu sucesso, e ao fato de ter sido bem sucedido, ele não precisou, ele morreu com decência, foi muito bem cuidado, tinha a gente cuidando dele até o último dia da vida dele, mas, enfim, é um artista que teve um sucesso muito grande na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a gente tinha muita procura, até hoje, é procurado por colecionadores, difícil de encontrar um quadrimonal, porque ele pintava pouco, era extremamente exigente com ele mesmo, mas, mais uma vez, vocês podem observar que aqui se trata do artista que inventou absolutamente sua linguagem, não existe um pintor parecido com ele, não há, ele inventou essa linguagem, eu acho que é isso que é fascinante nesse mundo dos negros brasileiros, essa incrível criatividade, pode gostar ou não gostar, isso não discute, é normal, faz parte, mas, olha, aqui nós estamos numa cena típica do Pernambuco, e as cores, a composição, essa efravicência, essa natureza, essa explosão de cores, é algo que só ele, a melhor ver, quer dizer, não é só ele que sabia fazer, mas que ele era mestre em fazer, excelente artista. Isabel de Jesus é uma outra artista muito interessante, que vive até hoje, inclusive, que está com, está marcado em 38, está com 79 anos, está pintando muito pouco, mas é uma artista muito diferenciada também, quase que foi, entrou no convento, para cá, seria uma carreira religiosa, decidiu finalmente se mudar para São Paulo para tentar uma carreira de enfermeira. Nisso, ela foi trabalhar numa casa e teve a sorte de ser contratada por um outro artista, que se chama Iracê Mardit, uma boa pintora também, que achou que ela tinha umas qualidades, uma sensibilidade muito pronunciada e que provavelmente ela ia poder fazer alguma coisa no desenho, na pintura. E comprou para ela pincéis, papel e guache para ela começar e a partir daí ela não parou nunca mais. A Isabel, ela cria o mundo dela, é um mundo fantástico, muito baseado sobre o inconsciente dela, também um artista que certamente um dia vai ser, mais uma vez, colocar em dividência, contando muito com o Máspio sobre isso, que eles estão fazendo um trabalho, já fizeram com Agostinho Batista de Freitas, já fizeram com Maria Osiliadora, tem uma previsão de fazer alguma coisa com a Miriam, enfim, artistas de enorme talento. A Isabel realmente merece também essa divulgação, essa promoção, porque é uma super grande artista. Ela lembra um pouco Chagall de Ising, mas, juro por Deus, ela nunca teve acesso a nada de Chagall. ou, se tiver, ela achou algo muito feio, muito ruim, que ela achava que fazia coisa bem melhor que o Chagall. O mundo fantástico da Isabel, ela joga as cores no fundo e começa a desenhar. Ela coloca peixes que voam e pássaros que nada, tem de tudo, não tem, tem bicho contrário, cabeça para baixo, tem gente, tem bicho, tem flores, é uma bagunça, mas, ao mesmo tempo, é extremamente harmônico e de uma força telúrica extraordinária. Isso é mais um trabalho da Isabel de Jesus. Às vezes, ela coloca figuras, não sempre. e tem quadros dela com mais figurativos e menos figurativos, dependendo do gosto de cada um, mas ela passa de um para o outro com a maior facilidade. A particularidade dela é realmente que ela usa o suporte, papel, papel de calção, de boa qualidade, e uma técnica do guache sobre papel. Tamanini, também é meu amigo, em 1951, ele tem 69 anos, paulistano, naif urbano, que gosta de pintar São Paulo. É um pintor da atmosfera, um pintor que gosta de pintar seus grandes e flagra momentos do cotidiano de São Paulo e, como dizia um crítico de arte, ele cisma e insiste em mostrar São Paulo bonito, porque não é fácil. Mas quem gosta de São Paulo sabe que entende muito bem o objetivo dele e até concordo plenamente com ele, que há em São Paulo muita beleza também, com certeza. Aliás, eu acho que todos nós viemos aqui por esse motivo. Tamanini, pintor, urbano, pintor de alta qualidade, começou muito jovem, um dos poucos artistas que eu conheço que começou a pintar com 17 anos de idade e só isso que fez na vida toda. Ou seja, em nenhum momento ele trabalhou ou teve uma ocupação profissional que seja diferente do ato de pintar. Então, isso é também relevante, muito específico. ele achava que tinha esse dom, tinha o talento para isso e se agarrou e conseguiu viver da arte até hoje. Hoje ele está pintando menos, está um pouco mais difícil, passando uma fase mais complicada, mas é um artista extremamente valioso também. Aqui ele fez uma cena típica do centro de São Paulo, de São Bento. É uma obra totalmente encantadora, porque tem um equilíbrio das cores, é geométrico ao mesmo tempo, mas tem muita poesia e muito apelo e o testemunho do amor que ele tem para a cidade dele. Agora nós voltamos para longe, Dila, no Maranhão. Dila é uma pessoa também muito especial, veio para São Paulo para se promover como artista pintor. Ela começou a pintar de repente também e tinha essa facilidade de criação. Então, a Dila é inconfundível, mais uma vez. Ela pinta os personagens dela com aquele rosto que, aliás, é um pouco parecido com ela, mas que é típico dela também. Joga com cores maravilhosas, muito trabalhado, muitos detalhes e retrata muito bem a terra natal dele, São Luís. Dá para sentir que é de lá, dá para sentir o ambiente e, mais uma vez, é uma obra inconfundível, não precisa olhar a assinatura para saber que se trata da Dila, que, na realidade, se chama Dileusa, mas isso tanto faz, não é importante. aqui, mais uma cena típica da Dila com os famosos azulejos do Maranhão, vendedores de frutos, um quadro grande, o teto por um metro, e continua pintando. Ela teve uma história interessante, ela veio para São Paulo para se lançar como artista, uma vez que ela foi bem estabelecida, vivia da arte e tinha conseguido um certo movimento de divulgação, de promoção e de venda, ela voltou para o Maranhão. Então, voltou para São Luís e lá ela foi acolhida, muito bem acolhida pelas autoridades locais que pediam para ela fazer umas encomendas de obras grandes em azulejas. Aliás, ela já tinha feito há uns anos atrás na entrada do aeroporto de São Luís, se alguém for lá, vai haver dois painéis enormes da Dila feitos em azulejos e, desde então, ela realizou vários painéis na cidade de São Luís do Maranhão. Ana Maria Dias é de Porto Feliz, uma pessoa extremamente dedicada, meticulosa, muito detalhista. Ana Maria acha que ela tem um destino na vida que é de fazer com que, graças à pintura dela, o mundo vai melhorar. Então, você pode ver que no quadro dela não há nuvens, as pessoas estão super bem com saúde, a natureza é extremamente generosa, as pessoas aparentemente estão muito bem, muito bem instaladas, incorporadas no ambiente deles e a vida fluiu com muito prazer. é uma arte extremamente positiva, que é interessante, é importante talvez hoje em dia de ter uma, essa visão optimista, né, de um mundo que está indo melhor e, quem sabe, vai cada vez melhorar mais. Bonitas cores, uma, 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 um jeito de expressar a natureza que é muito interessante também, muito bonito e, e com muito detalhe, sempre. Aqui, o Francisco Severino é um pintor de Minas Gerais, o Chico, que a gente chama Chico, mais intimidade, o Chico é uma pessoa extremamente calma, tranquila, ele usa óleo sobre tela, começou como trabalhador no ABC, como numa usina metalúrgica e abandonou rapidamente, não era pra ele e começou a pintar e, a partir daí, nunca mais largou o pincel. Se projetou bem, pintava o Minas Gerais dele, cenas, mucólicos, mais uma vez, inspirado do interior de Minas, descoberto, e teve uma carreira bem fundamentada também, viveu da arte o tempo todo e, finalmente, voltou para a terra dele uns 15 anos atrás e foi acolhido também, muito bem recebido pelo prefeito local e, inclusive, ele foi incumbido de abrir um centro cultural que se chama Centro Cultural Francisco Severino e que é onde ele atua para ajudar os colegas, as pessoas para se expensar na arte, desenvolver atividade e ele está sendo bem ativo lá e continua pintando com muito afinco. essa é outra obra de Francisco Severino, mais uma vez, uma arte muito poética, muito sensível. Maratoledo é uma artista do Passo Fundo, é engraçado, mas nós temos menos artistas, provavelmente que eu saiba, que eu conheço, do Sul do que do Norte, mas aqui é uma boa exceção, a Passo Fundo, o Rio Grande do Sul, a Maratoledo veio para São Paulo para se lançar como artista, ela foi até receber uma época, uma ajuda do professor Bardi e fez uma primeira exposição no NASP, depois continuou expondo e vendendo suas obras, se mudou para Curitiba e hoje ela finalmente se instalou em Ponta Grossa. A Maratoledo desenvolveu uma tética absurda, é uma pessoa extremamente trabalhadora, ela dedica muitas horas por dia no cavalete, ela gosta, mas ela tem uma necessidade de realmente preencher o quadro com milhares de detalhes que ela acha que se não for o caso vai faltar alguma coisa e vai faltar a honestidade da parte dela. Uma arte extremamente elaborada finalmente e voltava à ideia do conceito da arte bom, lógico, aqui não estamos falando de um artista que sabe muito bem pintar, mas eu estou de data, mas ao mesmo tempo uma pessoa que pinta há 40 anos, há 40 anos, ou 45 anos, nem sei mais, ela pinta todo dia. Então, fatalmente, é uma pessoa que adquiriu uma baita de uma técnica, usa o óleo sobre a tela, o acrílico sobre a tela, ela passa de um para o outro, ela domina isso e pinta essencialmente as cenas do dia a dia. Por favor, desculpe interromper, é rápido. Esse último quadro que você mostrou é arte naif? Então, é isso que eu estava dizendo. Eu considero como arte naif por causa do percurso dela de ter começado de uma maneira autodidática. E o fato que, com os anos, ela foi aprimorando cada vez mais, talvez, respondendo a sua pergunta, talvez não é mais pintor naif. Então, que seja, que não seja, na realidade, essa discussão sobre o que é naif, o que não é naif, a meu ver, não é tão essencial. As pessoas, nós, precisamos sempre classificar, engavetar, colocar uma definição, uma classificação sobre o que nós vemos, sobre o que nós conhecemos, estudamos, enfim, precisamos, talvez por necessidade de encontrar um chão, uma segurança, mas, enfim, eu acredito que a árvore da mara Toledo talvez não seja mais naif, mas, eu juro por Deus, não vou querer parar de trabalhar com ela por coisa disso. porque eu acho muito bom. Então, isso é uma colher de cacau que ela domina muito bem, parece que os cacau são iluminados, tem um movimento extraordinário, a expressão do rosto de cada um é diferenciado, o jogo de coisas é impecável, enfim, é uma obra que é fantástica, então, ok, não é mais naif, então, que não seja, vamos chamar do que, então? Moderno, figurativo, fantástico, o que seja, eu acho que, sinceramente, não é o que, para mim, é essencial. Esse é um outro artista diferenciado de novo, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela é a professora e ela se dedica a pintar obras utilizando uma técnica muito diferenciada, muito especial, é tinta, não tinta, colorida, sobre papel, papel calçom, de boa qualidade, e ela gosta de desenhar. Então, mais uma vez, aqui nós temos uma pessoa que sabe desenhar, sabe, inclusive, diferenciar a expressão de rosto, joga cores, como, enfim, tem uma composição interessante, é uma artista também que tem bastantes anos de dedicação e que, fatamente, apresenta uma obra bastante elaborada. Nós estamos, você vê que, a gente vê uma obra dessa, comparado com, sei lá, o Poteiro, comparado com a Sílvia até o José da Silva, é lógico, nós estamos bem longe disso, é diferente, mas não deixa de ser, a meu ver, uma expressão de arte, que é encantador. Então, por que não? E por que tem que ser assim ou assim? Por que tem que ter limite? Eu acho que o artista que consegue fazer uma coisa diferente, que é criativa, se não precisa, mais uma vez, de olhar a assinatura, é a Vanice, com certeza, então, meu, é fantástico isso, não é? Ah, mais um pintor diferenciado. Aí, é diferente no sentido que ele, bom, é mineiro, vê para Rio de Janeiro, foi analisa de sistema, de repente, abandonou tudo para se jogar na pintura. Uma história um pouco clássica, mas não tão óbvia assim, mas, enfim, ele começou a pintar e achou que o jeito dele conseguir superar a dificuldade tética de não ter feito a Escola de Belas Artes, não ter aprendido com o professor para ensinar para ele como ter que fazer, ele achou o jeito de utilizar o pontinhismo. O pontinhismo, a moda de serrar, só que o serrar usava pontos grossos. Ele não, ele, a obra dele é um absurdo de uma paciência de mineiro. Ele, todos, o quadro era elaborado à base de pontinhos. Então, aí você fala, não, isso é pressionista, talvez, que seja, mais uma vez, se não classifica como naif, pode classificar o que quiser, porque eu não acho isso realmente essencial. Mas, você está à frente, mais uma vez, de uma pessoa que está apresentando uma obra que, incrivelmente, inventiva, criativa, diferente, pode gostar, não gostar, mas realmente é diferenciado, com certeza. Aqui o Pavão, um quadro excepcional que ele tinha feito. Infelizmente, o Hernani morreu há quatro anos atrás. Ele estava com câncer e ele deixou a gente. Mas era um pintor muito legal. Gostava dele também. Aqui se trata de um pintor que era professor, mais um professor e que pintava nas horas vagas. Quando ele se aposentou, finalmente, ele se indicou para a Valé e começou a pintar bastante a baseada, temática baseada sobre a região do Inter da São Paulo, mais especificamente de Conchas. E é uma pessoa magnífica, muito, não sei como, tem muito coração, tem muito boa gente e tem uma, na pintura dele, um jeito muito específico dele, mas tem uma conotação de uma, não uma denúncia, mas assim, uma provocação da sociedade, da diferenciação, da repartição das riquezas, enfim, dos diferentes níveis sociais das pessoas. Ele tem esse engajamento, mas assim, ele pinta com cores sensacionais, sempre uma matemática que ele conhece profundamente, que é baseado sobre a região dele. aí eu estava falando, aí já é uma cena típica dele falando daquelas casinhas de populares, não é? E dentro do contexto de uma região agrícola, não é? Um pitó extremamente interessante também. Lúcia Buccini tem uma outra história interessante, ali de Belo Horizonte também. Ela era secretária, ela teve uma carreira incrível numa multinacional francesa, que é o Grupo Accor, aquele grupo hoteleiro, e era secretária do presidente Firmand Antonio, que era o presidente do Grupo Accor, e trabalhava com ele muitos anos, mas para aguentar o tranco, ela realmente conseguia uma terapia, pintando em casa, depois do expedite. Até que um belo dia, ela não aguentou mais, e falou para o chefe dele, tchau, não aguento mais, eu vou, não aguento mais, não quero mais saber disso, e eu vou me dedicar à pintura. então ela largou a carreira muito bem-sucedida dela, com o décimo terceiro, férias, bombos, marçalá, enorme, para jogar tudo fora e se jogar como artista e pintora. Não deixa de ser uma arte extremamente corajosa, e ela se deu muito bem. A pintura dele bem apreciada, é uma pintora extremamente sensível, pinta o Minas Gerais do sonho dela, mais uma vez, é muito alegórico, lógico, muito exagerado, talvez, mas não importa, pode tudo, a vantagem disso é que o Pidonense pode tudo, ele pode fazer sem simetria, sem perspectiva, exagerado, pode fazer personagem grande, menor, onde que quiser, não vai ser julgado pela poesia técnica, mas sim pela fatura em si da obra que diz alguma coisa ou que pode ser que a pessoa não se anime e não se não sinta nada, mas tem gente que atua apreciando muito a obra da Lúcia Butini, isso é uma cena típica de uma que ela inventou de fazer uma cena de um almoço dentro da fazenda, muito típico, bons personagens, bastante interessante, uma composição ousada, que ela, acredito, ela até mandou muito bem. Edivaldo, finalmente, o Edivaldo é um pintor, acho que o penúltimo, se vocês aguentam mais um pouco, Edivaldo é, inclusive, o xodó do nosso amigo Marcos Rodrigues, que até escreveu um belo, belíssimo texto sobre esse artista. Edivaldo, uma história também maravilhosa, começou mal, porque ele nasceu no estado do Paraná e foi abandonado, mas teve a sorte de ser adotado por um casal de Polistano, que vieram, que trouxeram o pequeno Edivaldo e se instalaram na região de Billings, na região da periferia de São Paulo, e o Edivaldo era uma pessoa que não era muito boa em matemática na escola, mas sempre desenhava e era muito boa em arte. Até que começou a trabalhar, trabalhou de maneira bem simples, trabalhou como office boy, mas que uma boa escola, porque ela exige que o jovem se vira e encontra as soluções dos problemas e teve a sorte de ser contratado por um dono de uma gráfica que achou que ele tinha uma certa facilidade para fazer talvez uma composição na arte final. Aí trabalhou lá e esse homem, graças a Deus, teve a inspiração de continuar seu apoio e ofereceu ao Edivaldo telas e tintas e pincéis e, a partir daí, o Edivaldo se jogou nas tintas e nos pincéis e nas telas e nunca mais parou de pintar. Sorte minha é que uma vez que ele tinha feito alguns quadros, como motoboy, ele se virou, procurou e falaram para ele que ele era um pitão naif. Ele falou o que é isso? Não entendo nada daquilo. Aí ele se informou, descobriu na lista telefônica na época a minha galeria, que estava marcada da galeria de arte naif. Ah, naif, então sou eu, eu vou lá e veio me procurar e foi realmente um encontro sensacional, eu gostei da hora da obra dele, eu fiquei encantado, ofereci, inclusive, alguns pincéis para ele e, a partir daí, começamos uma parceria que dura até hoje, sensacional, sem sombra de problema, uma harmonia total fantástica. E Divaldo, mais uma vez, ele desenvolveu uma técnica incrível, ele pita o quê? Há 30 anos, no mínimo. Aí você fala, não, mas isso não é naif, mais uma vez. Então, que não seja, certo? Eu acho que o pintor naif não pode ser condenado a pintar mal para continuar a ser considerado pintor naif. Eu acho que um pintor que melhore e pinta melhor tem que ser ao contrário, apoiado e incentivado a fazer isso, porque é da natureza humana de a gente sempre fazer o melhor que puder, certo? Então, o Divaldo tem uma, onde estou aqui? Uma técnica muito incrível, mas ele que inventou essas composições, ele acha importante colocar cataratas, aquele trem que passa é alguma coisa que ele acha que de vez em quando ele coloca, mas basicamente ele conseguiu fazer uma obra extremamente bem iluminada. A luz dos quadros deles é ímpar. Eu acho que o grande apelo da obra dele é essa capacidade de expressar a luminosidade que existe, principalmente no Brasil, e que é diferente da luz da Europa. ele expressa também muito bem no horizonte uma natureza que respira a umidade, então, é algo que também ele desenvolveu uma espécie de neblina no fundo, ele é extremamente deteísta, cores magníficas, e então quadros que convida para você viajar com ele e morar naquele povoado e se sentir bem. Eu acho que a obra dele é isso, é um apelo à ilusão. E terminando, mais um pintor diferenciado, Cristiano Sidotti, que é um... Hoje ele não tem 38 anos, ele tem um pouco mais, mas assim, ele se formou em arquitetura e abandonou a carreira de arquiteto para se dedicar à pintura, com uma obsessão de pintar cenas urbanas. essencialmente polista. Então, é um pintor que você vê, tínhamos o Tamanini como pintor urbano, nós temos o... o... o outro pintor polista, muito urbano, que é o... agora me esqueci o nome, é bem famoso, Agostinho Batista de Freitas, e esse é mais um, mas que tem mais uma vez, você pode ver que cada urbano, tanto o Agostinho como o Tamanini e como o Sidote, vai ser expressado de maneira diferente se você vai reconhecer na hora quem é quem. Isso é essencial. Então, o Sidote é um urbano mais moderno, talvez, mais construtivista, mais... sei lá, pode chamar o que quiser, não interessa, se não é nariz, mais, então o que não seja. Mas, mais uma vez, aqui se trata de uma... é uma pessoa que fez belas artes, no sentido que ele fez, ele não fez belas artes, ele fez arquitetura, mas, fatalmente, na arquitetura você aprende a desenhar, mas, na realidade, quando ele pinta, ele não se atreve, não se atrasa, não se afixa e se limita à aprendizagem que ele recebeu do professor que falou para ele fazer a cima assada. Na hora de pintar, ele está totalmente livre e faz do jeito dele. Isso é que é essencial. Essa é uma outra cena do Sidote, uma cena típica de São Paulo. Enfim, eu não sei se eu demorei muito, se foi rápido, se foi pouco. Eu queria mostrar brevemente, porque tem muito mais artistas, tem muito mais coisas para falar, mas, enfim, eu acho que essa arte é certamente uma expressão interessante, com certeza, porque ela é original, diferenciada, rica e criativa e tem muito calor humano. Eu acho que ela representa bem o nosso Brasil. Maravilhoso. Olha, impressionante. Uma hora. Exatamente. Demorei demais, desculpa. Aqui acabou. Muito bom, muito bom. Que bom. Fica, tira do modo apresentação, do Cher. Parabéns. Excelente. Tira do Cher. Stop Cher. Muito bom. Aí, Stop Cher. Agora vem vocês todos. É. Nossa, vocês estão... Pergunta do Jacques. Parabéns, Jacques. Que excelente. Muito bom mesmo. Espetacular. Muito bom. Eu queria saber uma coisa, se me permite. Você tem a galeria? sim. Eu tenho uma galeria de arte que se dedica a promover essa arte há 41 anos. Puxa, seria legal a gente ter o endereço e se você pudesse nos informar quando você tem alguns eventos especiais, seria muito interessante para todos nós que moram. Ele vai entrar no nosso grupo. legal. Eu vou entrar no grupo com muito prazer se vocês me aceitem. Com muito prazer. Você vem enriquecer. Ah, que bom. Então, eu fazia eventos e convidava as pessoas. Lógico, fazíamos coquetel. Claro. Ah, se tiver coquetel, então, você vai encher a galeria. Mas, enfim, tem que passar o convite, fazer o convite. Não dá licença aí, não vai se fazendo, falando. Eu queria lembrar especificamente os Antônio da Silva e tal, os Antônio da Silva, que é um pintor na IFE e fui, aliás, bem colocado. Tenho dois colegas engenheiros, como eu, que foram colegas na Pó, e também depois na vida profissional em São Paulo. Um deles é o Ladir Bieslo e o outro é o Marco Antônio Barçobolo. Esse todo mundo conhece porque casou com a filha do Jânio Quadro, né? Certo. Acabou logo, logo. Mas, ambos, muito tempo atrás, o Zé Antônio da Silva pegava o seu trem lá na Quarense e ficava perto da Estação da Luz, num hotelzinho barato e tal, e o Ladir descobriu que ia comprar, levava mais para o bônus que seguia mais ou menos a vida dele e tal, e comprava os quadros, etc. e tal. Depois, o que aconteceu? Na engenharia, ele criou uma firma muito boa e tinha grandes, vamos dizer assim, fazer serviços para grandes empresas, governo e tal. Aí, o que ele fez? Começou a fotografar não só os Antônio da Silva, também o outro, era o Volker, que não era naífe, mas era muito apreciado pelos dois. E o que ele fazia? Ele fazia, naquela época, não dava para fazer, vamos dizer, quadros, vamos dizer, livros e tal, com a boa representação das cores, etc. Ele mandava fazer na Alemanha porque, através da firma dele, ele criava para dar para as empresas que ele trabalhava como brinde e o resto ele botava na livraria Corno, ali na Avenida da Sonris, e tal, e vendia, etc. Então, com isso, criaram uma forma de melhorar muito a valorização dos quadros. Eu, como era amigo dos dois, não colecionador, mas eu ia muito aos leilões de arte, muita gente servia, tomando um bom whisky, era ali na Augusta, não é? e aproveitava, muitas vezes, no leilão, eu conseguia fazer o que o Lávio bastou o bolos queria, no caso do preço, e tal, e depois fazia o esquema de vender para ele. Bom, eu conheci o Luiz Antônio da Silva num, dois ou três jantares que eu participei em São Paulo, e fiquei sabendo, por exemplo, que ele tinha os, vamos dizer assim, Machin e os críticos, etc., valorizaram muito uma certa época da pintura dele. E aí, o que que descobriram no caso? Que ele estava mal de dinheiro, ele começou a pintar, a imitar os próprios quadros dele, daquela época, que era uma época mais grande. E aí, ele começou a dizer que eram quadros que a filha teria guardado, mas não era. Ele realmente pintava os quadros de novo, porque ele não sabia direito por que aquilo era diferenciado. Verdade, verdade. Bom, isso me lembra, quero tentar completar, um filme muito, que eu gostei muito, aliás, assisti no Cine Biju, muitos anos atrás, é um filme do Wilson Welles que chama F for Fake, que é um filme que se fala todo nessa questão de, vamos dizer aqui, pessoas que imitam outro, fazem, etc., mas discute isso muito bem. Claro que, no caso do Zé Antônio da Silva, não é, ela é ele mesmo, o piano dele mesmo. Mas é interessante, como acontece isso, uma pessoa ingênua num livro, tal, tal, mas hoje eu tenho ainda dele, talvez eu tenha do Wolff também, desses livros que foram, então é só uma historinha de uma época, mas para mim foi uma época muito interessante, vamos dizer assim, o Silva era ingênua, mas era excessivamente esperto, era muito mais esperto que ingênuo, porque ele pintava um quadro em 80 e colocava 1950, porque o pessoal falava que era quadro antigo, então ele colocava 50 e pronto, muito esperto, isso sim, mas eu conheci bem o Ladibiezo, conheço ele, aliás, fizemos um livro da Isabel do Jesus patrocinado por ele, para a empresa dele, o Ladibiezo, grande colecionador de arte em São Paulo, bem famoso, bem conhecido, ele tem uma coleção gigante de José Antônio da Silva, mas também de Isabel do Jesus, também, e, nossa, ele tem uma enorme coleção de arte sacra, também de esculturas, de imagens, que a gente chama, o Ladibie é, nossa, é uma enciclopédia de um homem extremamente valioso para manter o valor da nossa arte, com certeza. A arte. No caso do Mastrobono, o filho dele é que está com a coleção do Volk, que não é na It, mas também os dois pais, o caso do Mastrobono e o Ladibie, acabaram continuando, pelo menos aí, no caso do Mastrobono, com o Pedro Mastrobono. Exatamente. Tem mais uma pergunta? Boa noite. Eu queria falar, eu sou, eu moro aqui no Matão, no interior de São Paulo, e aqui eu tenho um pintor e ele faz uma arte que eu considero, assim, bem diferenciada mesmo. Ele pinta aqueles produtores rurais, aqueles catadores de laranja, aqueles que pegam a cana de açúcar, porque essa região é assim, de muita cana e muita laranja. Perfeito. Ele tem uma característica nas pinturas dele que ele dá muita evidência às mãos, o que significa o trabalho árduo que essas pessoas têm. Então, assim, tem os traços que, para mim, são marcantes, assim, no rosto, meio triangular e aquelas mãos avantajadas. Eu não sei se aquilo é considerado naípe ou é alguma outra coisa. eu sei que é muito expressivo. Eu tenho vários quadros dele. Ele chama Chico Silva. Ele é conhecido aqui na região. Você chama? Chico Silva. Mostra um aí para a gente. É. Bom, deixa eu ver. Aqui em cima, eu teria que... mas eu poderia mandar aí para vocês aí no grupo alguma coisa. Manda, manda sim, claro. É. Aí até, eu não sei, ele é uma pessoa, assim, super simples, eu não sei o grau de instrução que ele tem, mas ele, assim, é uma pessoa, assim, de muita sensibilidade para ele representar o que ele representa. E ele, assim, ele sabe trabalhar com acrílico, com óleo sobre tela, ele faz também aquarelas, ele é tipo, assim, sabe, ele consegue mexer com muitas coisas, inclusive com material reciclado, sei lá, ele faz umas coisas, assim, que é mesmo impressionante. Então, eu até pensei, assim, né, até de ajudá-lo de alguma forma. Eu falo para ele, ô, Chico, você tem braço, você tem valor. Apresenta para o Jacques, é uma boa. Custurada. Custurada. Não sei se eu vou poder fazer. muita coisa, mas eu posso tentar, Márcio. É. Faz parte do meu trabalho. uma pessoa bonita. Na tua galeria, você só tem um tipo de arte ou qualquer tipo de arte que você expõe? Ah, é uma boa pergunta. Na realidade, eu realmente me especializei, ok? e na galeria só tem esse tipo de arte. Só tem arte especializada em arte brasileiro. Eu tenho, na verdade, eu tenho um pintor argentino e dois pintores argentinos, porque apareceram aqui, eu gostei, mas trabalho pouco com eles, porque é complicado a burocracia entre o Brasil e a Argentina, a fã de galeria, enfim, é bem difícil, mas, na realidade, todos os pintores são brasileiros, o que é interessante é que você pode ter uma galeria de arte naif especializada lá fora, mas dificilmente ela vai ser especializada na arte naif só do país onde ela está, que é o meu caso. Não há nem, tem galeria de arte naif lá fora, que são os países de arte naif e de arte naif internacional, de todos os países do mundo. Aí, isso é comum, mas, no caso da gente, aqui é só brasileiro, é interessante isso. Isaac, eu queria perguntar uma coisa. Você falou ali que o Brasil era uma espécie de celeiro, pela quantidade de artistas naif. Eu acho. Você tem alguma pista sobre isso? Por que é isso? Por que acontece esse tipo de coisa? Por que isso? Bom, é uma suposição minha baseada sobre o que eu vejo, lógico, e que eu consigo ver, encontrar com surpresas, às vezes, mas, basicamente, eu acho que primeiro que o Brasil é um continente. Dois, é tudo para ser descoberto ainda, principalmente na arte. Três, o povo brasileiro, no meu ver, é um povo extremamente inventivo e criativo, e tem um conteúdo artístico como poucos outros países têm. A prova é a música, que já foi comprovada e que não se discute mais. Mas, na arte clássica ainda, o Brasil vai, a meu ver, pouco a pouco, se impor e se mostrar. e vamos descobrir, de fato, que há uma quantidade gigantesca de artistas de grande valor que ainda é só para ser mostrado e para ser descoberto, com certeza. Talvez eu estou errado, mas eu acho que não. posso te mostrar uma... Aqui é a Marinês falando, tudo bom? Muito boa apresentação. Posso? Eu vou virar a minha câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria mostrar uma... Mostrar uma... Ver se você conhece essa artista aqui. Está vendo? Eu conheço. Conheço? Sim, eu conheço. Essa é a Raquel Galena. É. É uma artista interessante, mas... Posso falar com toda a sinceridade? Não, claro. Isso aqui é um presente. Eu cheguei a começar alguma coisa com ela, mas depois eu fiquei um pouco decepcionado. Desculpa a franqueza. Não, mas claro, é para saber. Então, é uma artista que... Vamos dizer que ela é mais artesã.